Alô você! Me diz uma coisa, por um acaso, você já colocou uma panela de alumínio com água para esquentar no fogão? E depois de um tempo a panela ficava tão quente, tão quente que não dava nem para encostar? Hum, e mesmo assim a água lá dentro ainda não estava tão quente. O que aconteceu que a panela ficou tão quente e a água não? Então vamos para a vinheta que já já eu te explico. Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo? Comentamos sobre o conceito de calor e a diferença entre calor e temperatura nesse vídeo aqui que está aparecendo no card. Não deixe de assistir, tá? Bom, o calor é energia térmica em trânsito e ocorre sempre que há diferença de temperatura entre os corpos. O calor irá fluir espontaneamente sempre, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas como poderia mensurar a quantidade de calor que passa de um corpo para o outro? Hum, vamos pensar? Vimos nesse vídeo que o calor depende da massa do corpo e também depende da diferença de temperatura entre os corpos. Então, já que a dica de que, para calcular o calor, iremos precisar pelo menos da massa, do corpo e da temperatura inicial e final, será que precisamos de mais alguma coisa? Vamos pensar. Na nossa panelinha de alumínio com água esquentando dentro dela. Nós colocamos para esquentar é a água, que vai esquentando bem aos pouquinhos. Demora um tempo razoável até ficar bem quente. Já a panela e o cabo de alumínio esquentam muito rápido. Depois de um tempinho, já não dá nem para encostar sem se queimar. Não é assim? E depois que o fogo é apagado, a água fica quente por bastante tempo e ainda demora um pouquinho para voltar à temperatura ambiente. Já o cabo da panela rapidinho se esfria e já conseguimos pegar sem nos queimar. Então, parece que temos outro fator para levar em conta na hora de calcular o calor. O que você acha que é? Bom, parece que cada material tem um comportamento diferente em relação à transmissão de calor. E esse comportamento do material, quando exposto a uma fonte de calor, é o que chamamos de calor específico. E pode ser definido como a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma determinada substância sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Assim sendo, se o material que tem maior calor específico precisa de mais calor para sofrer uma determinada variação de temperatura, e se ele tem menor calor específico, precisa de menor calor para sofrer essa mesma variação de temperatura. Voltando ao nosso exemplo, o calor específico da água é, por definição, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, qual deve ser o valor do calor específico do alumínio? Ele é maior ou menor que o da água? Bora, galera, comenta aí, eu estou aguardando, hein? Tá, beleza, vamos lá. A variação de temperatura é sentida muito mais rapidamente no alumínio do que na água, como nós percebemos no exemplo. Então, espera-se que o alumínio precisa de um menor calor para sofrer uma mesma variação de temperatura que a mesma massa de água. Logo, o calor específico do alumínio deve ser menor que o da água. E, de fato, o calor específico do alumínio é 0,21 calorias por gramas graus Celsius. Já sabemos também que existem três variáveis que influenciam o calor. Então, como vamos escrever a fórmula? Vamos ver? Calor que representamos com a letra Q, maiúsculo, depende diretamente da massa, ou seja, quanto maior a massa, maior o calor. Depende também diretamente da variação de temperatura e diretamente do calor específico. Então, podemos escrever a fórmula Q igual a MCΔT, o que macete. Entenderam? Pegou a lógica? E qual é a unidade de calor? Pelo sistema internacional, o SI. A unidade de calor é o joule, cujo símbolo é o J maiúsculo, e a massa deverá estar em quilogramas. O calor específico deverá estar em joule por quilograma vezes Kelvin, e a temperatura deve estar em Kelvin. São todas as unidades do sistema internacional. E também tem um outro conjunto de unidades que é muito utilizado, onde a unidade de calor é caloria. Por definição, caloria equivale à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura sobre pressão normal. Exemplo, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Para o calor ser medido em calorias, cujo símbolo é CAL, a massa deverá estar em gramas. O calor específico deverá estar em calorias por gramas graus Celsius, e a temperatura em graus Celsius. Importante, hein, gente? Note que para realizar os cálculos, as unidades devem estar consistentes. Caso necessário, faça a transformação das medidas antes de realizar os cálculos. Aproveitando a relação entre a caloria e o joule, é dada da seguinte forma. Uma caloria é igual a 4,186 joules. Mas repare que falamos apenas de calor para variação de temperatura, e não do calor quando ocorre mudança de fase dos materiais. Tem muito mais coisa pela frente. Exatamente, quando ocorre mudança de fase, temos o calor latente, que falaremos no próximo vídeo. E aí, gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações, e se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariamar, e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!